Olá para todos, vamos então a mais uma reflexão aqui Profecias para o ano que ainda virá Desde quando eu era criança Sempre houve profecias para o ano que está vindo E sempre teve o mesmo padrão Como por exemplo Este ano vai ter enchente Em certas regiões e seca em outras regiões Mas não fala onde nem quando Vai morrer muito o artista Mas não fala quem e quando Vai ter desemprego Entendeu? São sempre coisas assim Chutado E coisas que prováveis irão acontecer Mas nunca profetizam coisas em oculto Coisas que ninguém sabia Como o coronavírus por exemplo Ninguém profetizou que este ano aqui Ia ter um vírus que ia matar milhões Milhares de pessoas no mundo inteiro E eles profetizam No Youtube tem Tem bastante por aí Eu não perco meu tempo Às vezes eu vejo Para estudar Para analisar Mas não para perder meu tempo Acreditando nessas bobageiras E eles fazem lá um escândalo com língua estranha Fala em língua Retorce todo Gira Pula Para impressionar o público Eu deixo claro Antes de prosseguir o comentário Eu acredito no dom profético Acredito nos dons espirituais Mas não da forma que vemos por aí Então são falsas profecias Baseadas em coisas que Provavelmente vão acontecer E baseadas E baseadas em coisas que já acontecem Nunca ninguém profetizou Que em 2020 haveria uma doença Que é o coronavírus Que morreria milhares de pessoas Em todo o mundo E se espalhou essa Espalharam no Whatsapp No Youtube Toda essa profecia aí E a pessoa olha Eu falei que ia ter E está aí Mas agora Um sem vergonha Pode se basear nisso E profetizar Que a vacina Vai reduzir O número de mortes Se baseando em coisas Que provavelmente Vai acontecer Ele já sabe disso Eu também posso profetizar Por exemplo Eu profetizo Deus mostrou para mim Essa noite aqui Eu vi um anjo de branco Com as asinhas batendo E disse Meu servo Vai ter desemprego Muito grande no Brasil Vai ter fome Muita fome Vai ter enchente Em regiões Seca em outra Vai morrer muito artista Fala para o meu povo Conta para eles Manda eles ficarem espertos Porque o fim está próximo Conta para o meu povo E quem duvidar Eu vou quebrar ele Eu vou tratar com ele E daí eu venho aqui Espalho E as pessoas ficam com medo Com medo de duvidar Porque Deus falou para mim Que vai arrebentar A pessoa que duvidar É isso que tem hoje aí Veja que são coisas Essa profecia que eu falei Essa simulação É lógico É uma simulação É semelhante Às que você vê aí São coisas baseadas Em coisas que provavelmente Vão acontecer Mas eles não falam Quem é o artista Que vai morrer Aonde vai ter seca Onde vai ter enchente O dia A data O local Exato E eles não falam Porque é coisa chutada Tanto pode ser da carne Ou pode ser maligno São falsas profecias Que em nada prejudica Prejudica Mas por outro lado Ridiculariza os evangélicos Serve apenas É um laço Para ridicularizar os evangélicos Como falsos profetas Que profetizam bobagens E mentiras Muitas dessas profecias São espalhadas pelo WhatsApp Para vergonha geral Até Para os não crentes Falsas profecias Espalham para o WhatsApp E quem é que espalha isso? São crentes Crentes que passam parte do dia Perdendo tempo no YouTube Com essas profecias do YouTube Ao invés de ler a Bíblia Ficam perdendo tempo com isso E eles pegam e espalham Espalham no WhatsApp Para piorar a situação Lembram que profetizaram Para o mês de maio Três dias de escuridão? Lembra? Não aconteceu nada E muitos crentes acreditaram Até pessoas da minha família acreditaram E muitos crentes espalharam isso no WhatsApp Uma porcaria no WhatsApp Para que os outros percam de vez A credibilidade nos evangélicos Já não basta Essas igrejas que prometem milagre Que nunca vão acontecer Milagre de prosperidade De riqueza De um monte de coisas Que nunca vão acontecer Só para chamar a pessoa lá E tomar o dinheiro dela Já não bastava tudo isso E agora as profecias do YouTube Para completar Então se você fazia isso Agora você para Não faça mais isso não Porque senão você acaba sendo Um instrumento do diabo Não faça isso não Mesmo que adivinhe alguma coisa Não significa que seja de Deus Pois o diabo também sabe Tudo que é espiritual tem duas origens Deus e o diabo O ser humano não tem poder para adivinhar Ele pode até chutar Como essas que eu citei aqui Chutar Mas adivinhar não Tudo que é espiritual é Deus ou o diabo 1 João 4.1 diz Não creais em todo espírito Mas provais se são de Deus Porque muitos falsos profetas Se tem levantado no mundo Você tem que provar Tem que ter fundamento bíblico Senão não é de Deus O diabo pode chutar Algo que provavelmente vai acontecer E acertar Ele chuta Algo que provavelmente vai acontecer E acerta E daí ele complementa a profecia Com outras chutes Podemos dizer chutando coisas Ele complementa a profecia E erra Então ele acertou algo E errou o resto Eu já vi disso Até coisa de igreja mesmo Crente revelando coisas Que ele acertou uma coisa Mas errou o resto É o diabo Porque ele acertou algo da vida De alguém que ele não sabia Ele chutou E o resto ele errou Aparecendo aquelas coisas Que você vai ver a sorte lá E acerta uma coisa e erra a outra Eu já vi disso Ao longo de toda a minha vida Ao longo da minha vivência No evangelho Eu já vi isso Acerta alguma coisa E erra outras Isso vem do diabo Deus não se engana Deus não se evoca E Deus não é Deus de confusão Quando acerta algo em oculto E erra outras É de origem maligna O diabo é adivinhador Esta arte de adivinhar Já existe desde o antigo testamento E era reprovada Era reprovada por Deus Lá do antigo testamento Esta arte é muito velha A operação do diabo É centralizada no engano O foco dele é desviar a pessoa da verdade Ou fazer que os descrentes Percam a credibilidade Nos evangélicos E tem tido muito êxito Todas as profecias na Bíblia Tinham propósito e cumprimento Todas Vai no Velho Testamento Para você ver No Novo Tudo Deus tem seu cumprimento E as profecias escatológicas Um dia irão se cumprir A volta de Cristo Tribulação Milênio Arrebatamento Nós temos na Bíblia Profecias escatológicas Futurísticas Já sabemos Já sabemos dos sinais Que haverá Antes da volta de Cristo O futuro do mundo E da igreja E dos ímpios Já estão escritos Na Bíblia Eu não recomendo Ir atrás de profecias Por aí Não recomendo Ir atrás disso Pois Pode ser da carne E até mesmo Maligno As vezes É difícil Provar a origem Tem coisas Que ficamos Com um pé Na frente E outro Atrás E não dá Para provar A origem E a pessoa Fica confundida Esperando o cumprimento Perturbando a cabeça Da pessoa Deus não é Deus De confusão Vai na Bíblia Fique com a Bíblia Eu acredito No dom profético Deus pode revelar Deus pode dar sonho Deus pode dar visões Deus pode curar Deus pode libertar Deus pode fazer tudo Mas nem tudo Que vemos Por aí É de Deus E muitas profecias Destas Do Youtube É só para confundir A pessoa Ninguém revela Nada em oculto Só coisas baseadas Baseadas em coisas Que irão acontecer Que provavelmente Irão acontecer Ou se baseando Em fatos Que já aconteceu E dando um prosseguimento Para aquilo ali É só Coisas assim E com isso O povo do mundo Perde a credibilidade Cada vez mais Nos evangélicos Devido a essas coisas Aí Então Não perca Tempo com isso Já vão aparecer As profecias Cuidado Não perca tempo Com isso não Muitas coisas Na verdade Se não tiver Como provar Na bíblia Jogar Deixa quieto Espero que Espere até Dia 31 de dezembro E não vai acontecer Nada Daí você sabe Que não é de Deus É isso aí Foi só o meu ver E uma orientação Que os falsos profetas Do youtube Esses Um tem interesse financeiro Eles vão nas igrejas Profetizando E tudo mais Muitos tem interesse financeiro Por trás disso E muitos Os crentes Acabam caindo Nisso E é isso aí Então tá bom Obrigado Até a próxima Tchau